Uma pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que de 2005 para 2011 aumentou em mais de 100% o número de brasileiros com mais de 10 anos que usam a internet. O número de pessoas com celular também cresceu nesse período. Até o ano passado, o estudante Rafael usava o computador apenas uma vez por semana em lan houses. Mas o que era um encontro eventual passou a ser diário. O jovem de 18 anos fez um curso de manutenção de computadores e há cerca de 4 meses conseguiu um estágio na área. Com o auxílio da bolsa de 250 reais que recebe por mês, juntou o dinheiro e agora tem o próprio computador. Facilitou muito a minha vida no requisito de pesquisa e sabedoria do que eu quero. Uma dúvida que eu tenho, eu posso ir acessar rapidamente a internet, ligar meu próprio computador e acessar e atirar minha dúvida ali na hora. Coisa que eu não tinha antigamente, que eu tinha que esperar um certo tempo para poder ir a um local que eu tinha para poder puxar essa pesquisa para mim. A quantidade de brasileiros com mais de 10 anos de idade que acessam a rede aumentou em mais de 143% entre 2005 e 2011. Passou de quase 32 milhões para mais de 77 milhões de pessoas. Com isso, o percentual de pessoas que usam a internet pulou de menos de um quarto para quase metade da população. Os jovens de 15 a 17 anos são os que mais frequentam o ambiente virtual. O Nordeste foi a região que apresentou o maior crescimento no número de pessoas que usam a rede. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. A pesquisa mostra ainda que a quantidade de pessoas com mais de 10 anos de idade que têm aparelho celular também aumentou. Passou de 55 milhões em 2005 para 115 milhões em 2011. Segundo o IBGE, a ampliação do acesso à internet e a telefone e celulares foi causada pelo aumento da renda, pelo crescimento do número de empregados com carteira assinada, pelo avanço da escolaridade e pelo barateamento dos aparelhos. Ter um computador era muito difícil, a dificuldade era maior. Hoje em dia não, hoje em dia já está mais fácil. Qualquer um, se quiser ter o esforço, pode ter o seu. Não vai pesar tanto nas custas da renda familiar como pesavam antes.